A Ipiranga é uma marca brasileira, opera mais de 7 mil postos no Brasil, tem ainda uma rede de lojas de conveniência e também uma de troca de óleo. E mesmo com todo esse combustível, a Ipiranga amarelou. E para saber mais sobre este amarelar, nós vamos conversar com Bárbara Miranda, que é diretora de marketing e negócios da Ipiranga. Bárbara, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Eu que agradeço, super obrigada pela oportunidade. Eu estou liderando a área de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga desde fevereiro do ano passado, mas tenho aí uma longa trajetória na área de marketing, passando em companhias como Alpargatas, trabalhei com Havaianas, trabalhei com Coca-Cola, Ambev também no passado, do Mondelez, passei lá, Craft Mondelez, 10 anos, cuidando de marcas maravilhosas também. Tenho muito orgulho de ter contribuído para algumas dessas marcas incríveis que os consumidores no Brasil têm oportunidade de saborear, se divertir, consumir. Muito bom, minha amiga Bárbara. A Ipiranga lançou uma campanha na direção Seja Amarelão, perfeito? O que vocês procuram promover? Segurança para a Ipiranga, para o setor que a gente trabalha, com a distribuição de combustíveis, é de fato um elemento super importante. A gente leva isso muito a sério. A gente tem equipes que se dedicam internamente a programas para disseminar a cultura de segurança na companhia, tanto nas suas bases operacionais, na nossa equipe comercial, mas também a gente queria levar isso para o nosso consumidor. Afinal de contas, a gente está envolvido com a mobilidade na vida dos motoristas profissionais, nos caminhoneiros, pessoas físicas. Então, era super importante levar essa campanha para fora. E aí, pensando nisso, a gente ficou imaginando como a gente conseguiria fazer isso chegar ao consumidor final com o tom de voz da nossa marca. A Ipiranga é uma marca leve, divertida, calorosa. E aí a gente resolveu, Raul, a gente resolveu amarelar. Porque amarelar é só para a gente muito corajosa. Era um pouco do conceito que a gente queria trabalhar, de tirar um pouco, às vezes, da coragem errada, daquele ímpeto de tentar tomar uma atitude no trânsito que colocava em risco a vida de outras pessoas. Então, a gente se juntou com alguns parceiros. O Eze é um parceiro nosso, que participou desse programa do Laço Amarelo. E o Observatório Nacional de Segurança Viária, que tem o programa do Laço Amarelo, do Maio Amarelo, desde 2014, tentando criar essa conscientização no trânsito. E começamos a fazer uma série de ações de comunicação envolvendo o Eze, envolvendo influenciadores. Com a nossa campanha, inclusive, Chegando à TV, a gente entrou em breaks da Fórmula 1 para poder mostrar esse conteúdo e engajar o consumidor. Então, a gente está super feliz de ter amarelado. Muito bom. Então, podemos afirmar, você, de uma certa forma, já comentou isso, que amarelar no trânsito é um ato de coragem. Isso aí. Me dê alguns exemplos, por favor. Então, a gente ficou pensando no amarelo da nossa marca. A Ipiranga é predominantemente amarelo e azul. E a gente falou, nossa, como é que a gente leva essa ressignificação do amarelar? O amarelar normalmente é sempre visto como, olha, alguém amarelou, de uma certa maneira deixou de fazer alguma coisa que se esperava dele, foi menos ousado porque amarelou. E no nosso dicionário, esse ato de coragem é justamente trabalhar com tudo que é a melhor prática de segurança no trânsito. Então, eu estou falando aqui de, de repente, não estar olhando para o celular enquanto você dirige. Se o sinal ficou amarelo, não é para acelerar. Tem gente que tem essa capacidade de ler ao contrário. Se um motorista, um caminhoneiro, vai fazer uma viagem longa, ele tem que amarelar. Ele precisa saber que tem uma hora que ele está cansado, ele precisa do momento de descanso. Então, todos esses conceitos, a gente trabalhou na campanha com o objetivo de criar uma conscientização, mas não de uma maneira chata, porque, às vezes, o termo segurança remete a uma coisa chata, pesada. A gente quis trazer isso de uma maneira leve, mas sabendo que é um tema muito sério, e que a gente está, de fato, falando da possibilidade de salvar vidas, evitar acidentes reais com práticas de segurança no trânsito. Nós temos esse parcerias, é algo por demais importante, como vocês têm com o ProFrotas. O que é o ProFrotas? E qual a parceria que vocês têm com eles? Perfeito. O ProFrotas é uma startup, é uma empresa que existe dentro do grupo, dentro da Ipiranga. é a primeira solução de gestão de abastecimento 100% digital. Então, para os gestores de frota, tanto frotas pesadas quanto frotas leves, é a oportunidade de ter uma plataforma digital, onde você tem o controle da oferta do serviço de abastecimento para a frota, a gestão da própria frota, através de uma plataforma digital. E para o motorista que utiliza a solução do ProFrotas, ele tem a oportunidade também de conseguir ter toda essa orientação de onde abastecer, qual o posto mais próximo, em que condições, na plataforma digital. E no programa Amarelo, onde a gente chamou todo mundo para amarelar, o ProFrotas, ele também fez parte dessa parceria, nós, o Waze, o Observatório Nacional e o ProFrotas, em prol da segurança no trânsito. A gente teve aí um engajamento de mais de 17 mil motoristas que participaram e foram acionados com informações, com displays de comunicação, como forma de passar essa mensagem e criar esse engajamento. Muito bom. Você falou da parceria com o Waze. Nós gostaríamos que você comentasse um pouco mais. Qual é essa funcionalidade? O Waze é uma plataforma que a gente acredita muito, enquanto parceiro, nas ações da Ipiranga. Quando você está lá dirigindo, você vai ver que, de vez em quando, vai aparecer um izinho ali no mapa, significando qual é o posto mais próximo da Ipiranga. E se o consumidor aperta naquele I, enquanto ele está dentro da plataforma do Waze, ele é direcionado para o posto Ipiranga mais próximo. No caso específico do Maio Amarelo, durante essa navegação, o consumidor também era exposto a comunicações com mensagens de segurança toda vez que o veículo estava parado. Então, em condição de total segurança, ele era exposto à comunicação. E a gente chegou a ter mais de 3 milhões de motoristas que foram impactados durante essa ação com comunicação específica, reforçando a importância e passando as dicas de segurança. Bom, você falou de motoristas, portanto, vocês têm uma campanha muito importante envolvendo motoristas de todo o país que estão promovendo um concurso de vídeo com foco em hábitos no trânsito que salvam vidas. É muito importante isso para todos nós. Como isso funciona? Então, Raul, a gente tem hoje na Ipiranga, entre a nossa transportadora própria, que é a Tropical, e as transportadoras parceiras que atendem a Ipiranga, a gente está falando de cerca de 4 mil motoristas. Então, nós fizemos um concurso onde os 15 melhores vídeos seriam premiados com o voucher do Abastece Aí, que é a nossa carteira digital. E esses vídeos, eles falam de dicas, de melhores práticas de segurança no trânsito. É uma maneira muito, acho que, natural e até inteligente de a gente levar essa informação, porque o motorista acaba tendo o linguajar, que um entende o outro muito melhor do que sendo um tratamento de propaganda, propriamente dito. E, segundo, as dicas acabam sendo realmente práticas, aplicadas ali no dia a dia, porque eles estão nessa realidade das estradas, do transporte de carga pesada. Bom, você nessa campanha ainda tem envolvimento de embaixadores e de pilotos da Stock Car. Como eles estarão participando disso? Então, a Ipiranga tem uma tradição no território de automobilismo. Nós temos há mais de 13 anos consecutivos participado da Stock Car. Nós temos a nossa equipe, Ipiranga Racing, aliás, uma equipe maravilhosa, sou suspeita, torço pelos nossos pilotos lá. Estou falando do Tiago Camilo e do César Ramos, são dois, assim, pilotos talentosíssimos. E o que a gente fez durante o mês de maio, na prova lá do Velocitar, o nosso carro, da Ipiranga Racing, ele recebeu a fita do mar amarelo, falando da campanha, reforçando os valores, e além de ter marcado o design do carro da Ipiranga Racing durante a prova no mês de maio, a gente também usou a dica dos nossos pilotos, dentro das plataformas das redes sociais, falando sobre o que eles fazem do ponto de vista de segurança, e acaba sendo uma coisa super curiosa, porque as pessoas às vezes imaginam, ah, um piloto de corrida, ele se arrisca muito, quando na realidade só eles sabem a quantidade de medidas de segurança que a equipe de prova, e eles mesmos têm uns com os outros, no sentido de garantir que a prova seja um esporte super competitivo, onde tudo é decidido em milésimos de segundos, e ainda assim a vida do piloto e das equipes é super preservada e cuidada como um valor máximo ali dentro daquele espaço. Além dos nossos pilotos queridos, a gente também teve a participação do Fred Queridos, que é o nosso embaixador, para o segmento de lubrificantes, o Fred, ele é tetracampeão aí em freestyle, para a parte de motos e tudo mais, das corridas e tudo mais, então assim, é um cara muito simpático, emblemático, vários seguidores também, que nem o César e o Tiago, então a gente tem ali figuras que normalmente se colocam na cabeça do consumidor como em situação de risco, falando de todo o cuidado que eles tomam do ponto de vista de segurança. E não bastasse também, a gente trabalhou com algumas outras figuras importantes, influenciadores do mundo do esporte, de outras plataformas, que pudessem trazer essa riqueza, trazer o assunto da segurança para o dia a dia de uma maneira leve, interessante e inteligente. Bom, depois desse nosso bate-papo gostoso, podemos afirmar que segurança é um dos pilares da maior importância na Ipiranga? Sem a menor dúvida, Raul, a gente leva isso muito a sério, né? Eu sei que a gente fala aqui do Maio Amarelo, da nossa campanha, super alinhada com a fita, a marcação do período do ano, para toda essa lembrança, mas segurança é um assunto na Ipiranga do nosso dia a dia. E a gente mede, acompanha, aprende constantemente, às vezes com pequenos riscos de acidente, já é o suficiente para a gente gerar uma nova norma de segurança associada, para justamente tentar evitar que a gente se coloque em posição, de se expor ao risco. E quando a gente fala de risco, óbvio que tem um risco físico, tem um risco de acidentes e tudo mais, mas também tem todo o cuidado com saúde mental, na maneira como a gente trata as nossas pessoas, a população de funcionários dentro da Ipiranga, que fala muito sobre esse cuidado e carinho que a gente tem com os nossos colaboradores e com a nossa rede de revendedores também. Então, é um pilar, sim, é uma evidência do nosso cuidado com as pessoas que fazem a Ipiranga acontecer aí nesses 7 mil postos, que não tem outra forma, né? Nós somos uma empresa que presta serviço, e quando você fala disso, você está falando de gente, e gente tem que ser tratada com todo carinho. E, amiga Bárbara, neste ano, ainda teremos outras campanhas publicitárias abastecendo o mercado da comunicação, informando ao consumidor? Então, o time da Ipiranga não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, a gente está sempre pensando o que a gente vai aprontar no dia seguinte. Sim, a gente tem mais novidade até o final do ano. No ano passado, a gente lançou uma evolução da campanha, né? Só tem lá, né? Para o Histórias que só tem lá. Que nada mais é que uma plataforma de comunicação, aonde a gente colocou no espaço digital, uma plataforma onde os consumidores podiam contar suas histórias, e são histórias verídicas, tá? Isso que é o mais legal. Que aconteceram no posto Ipiranga, a gente teve um volume de histórias enormes, né? E a partir dessas histórias, a gente selecionou algumas e levou para o público. Aí temos a história do Fred, o cão-frentista, né? Nosso querido, o Fred, ele existe, está num posto de verdade lá, com crachá, uniforme, tudo que tem direito. Nesse momento deve estar bem agasalhado, está um pouquinho frio em São Paulo, no posto Paria, onde ele trabalha, o Fred. Nós tivemos os nossos VIPs, né? Que nós chamamos os nossos frentistas de vendedores Ipiranga de Pista. Então, nós chamamos os nossos frentistas de VIPs. Nós tivemos os VIPs tiktokers do nosso posto lá de Altamira, no Pará. Então, é uma história linda do empreendedor que no meio da... foi se reinventar. Aí falou, olha, o que eu posso fazer aqui no posto? Ah, eu posso ter os VIPs dançando no TikTok para atrair mais consumidores. Então, ele justamente criou aí um programa onde ele pudesse mostrar o talento dos seus VIPs e, de fato, aumentou muito as suas vendas durante esse período. E nós também tivemos a história do Plínio, que é um motorista que sofreu um acidente e ele acabou ficando PCD, né? Ele tem uma paralisia e que é super bem atendido nos postos Ipiranga, inclusive com rotas de acesso lá no sul do país. Bom, mas a história não acaba aí. Além de ter nascido bebê no posto Ipiranga, de ter tido festa de casamento no posto Ipiranga, né? A gente também descobriu uma história real de um casal que se reencontrou e se casou depois da promoção da Ipiranga usando quilômetros de vantagens para ganhar tickets para o Rock in Rio. Então, esse fim de ano, a gente está voltando com uma história linda. Já começamos, inclusive, do casal que se reencontrou, né? O que o Rock in Rio uniu. E aí, Ipiranga, ninguém separa. Então, a gente está lá com esse casal reunido no amor pelo evento com a promoção Me Leva Que Eu Vou, que são justamente dos ingressos da promoção para o Rock in Rio usando pontos, né? quilômetros de vantagem que são adquiridos através do programa de fidelidade da companhia. E os consumidores são sorteados com milhares de ingressos, né? E ainda a possibilidade de estar lá presente assistindo o show e curtir no nosso Hospitality Center, que a gente vai ter um espaço para recebê-los, a nossa montanha russa. Então, o Rock in Rio promete algo. Muito bom. Muito bom ter você aqui em grandes nomes da propaganda. Muito obrigado pela tua presença, você ter aberto a agenda. E, com certeza, se você nos permitir, vamos conversar outras vezes. Com certeza, Raul. Vai ser um prazer. Eu espero ter mais histórias que só tem lá para contar para vocês, tá? Até a próxima! Obrigada, Raul. Ser amarelão no trânsito é respeitar, é não querer correr, é não querer passar sinal, é não fazer nada que leve em risco a vida de terceiro. alguém. Então, lembra que no trânsito, amarelar é um ato de responsabilidade que ajuda a preservar a vida. Amarelar é bom, é um ato de coragem que pode salvar vidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti